Glória a Deus, a paz do Senhor e irmãos, amém? Boa noite a todos, que bom estar aqui na casa do Senhor, para louvar, agradecer e exaltar o nome do Senhor, amém? Que Deus possa estar te abençoando nessa noite com a presença dEle, que Deus possa te iluminar, amém? Te dando direção e mostrando o caminho dEle, a verdade dEle, aquilo que Ele tem preparado para você, amém? Nesta vida, eu queria que você fechasse seus olhos agora, que cumprisse a tua cabeça, que nós venhamos orar com o Senhor, Senhor Deus e eterno Pai, te damos graças ao Deus por estarmos aqui na tua casa, meu Deus, casa de nação, tua morada, meu Deus, porta amém, Deus dos céus. Cremos, ó Deus, que aqui, ó Deus, há um que, ó Deus, o Senhor, se faz presente para lhe manifestar, amém, Deus, de forma gloriosa e poderosa. Pois é aqui, Senhor, o lugar que tu escolhestes para que nós viéssemos, ó Deus, de todo nosso coração, de todo nosso corpo e nossa alma para adorar em espírito e em verdade. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos nos voltar a ti neste momento, queremos, ó Pai, que Deus nos colocar para os lados perante, ó Pai, o Senhor, bem Deus, debaixo da sombra, ó Pai, da tua impotência, crendo, ó Pai, confiando, ó Deus, no Senhor, que tu, ó Pai, que Deus, é o nosso lugar seguro. Tu és, ó Pai, que Deus, a certeza, ó Pai, que Deus, do amanhã. Tu és, ó Pai, que Deus, a certeza da nossa vitória. Tu és, ó Pai, que Deus, a certeza, ó Pai, que Deus, da nossa paz, da cura, da libertação, da transformação, ó Pai, que Deus, do poder, que Deus, que em ti está, que envolve, ó Pai, que Deus, é o Senhor, é para todos aqueles, ó Pai, que Deus, que se voltam para ti, para aqueles que aqui, ó, estão aqui, ó, estão aqui, ó, em tua casa, para aqueles que estão agora acompanhando os prazeres sociais, que voltaram a pôr atenção, ó Deus, para nos buscados comendo, por isso, ó Deus, em nome de Jesus, bem, Deus, que o Senhor eu posso fazer, ó Pai, bem, Deus, é isso, que não há luz do Senhor, ó Pai, sobre cada um, para que possamos, ó Pai, bem, Deus, não enxergar as trevas, mas, Deus, que essa luz venha antecipar, ó Pai, todas as trevas, bem, Deus, em que tua luz venha mostrar o teu caminho, a tua verdade e a tua vida, pois assim, ó Pai, bem, Deus, vivemos, ó Deus, de fé em fé, nessa certeza, junto ao Pai, bem, Deus, o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu queria que você abrisse uma bíblia em livro de Salmos, capítulo 34, versículo 4 ao 8, para que aqui, nessa noite, este público, seja que os princípios que você possa ter diante de Deus, para que você tenha certeza que Deus falará contigo, me dará a direção, para que Deus possa lhe fortalecer, para que Deus possa lhe consolar, para que Deus possa te encher com o Espírito Santo dEle, para que Deus possa lhe encher de esperança, de graça. Aleluia, irmãos. E nos diz assim a palavra do Senhor, Salmos 34, versículo 4 em diante, Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, olhai para Ele e setem iluminados, e os vossos motos não ficarão confundidos. Glamei este pobre, e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as suas angustias. O Anjo do Senhor, acámba-se ao redor de todos que o temem, e os livra, provai e sealte que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia amém todos vocês que entraram aqui esta noite vieram para buscar o Senhor e nesta busca ao Senhor você pode ter certeza, Deus vai me responder e Deus vai te engrinar seja que através do louvor seja através da palavra esteja você atento porque Deus vai iluminar você, a tua vida para que você possa sair daqui renovado, para que tudo aquilo que você tenha enfrentado, seja na semana nesse ano, você não quer enxergar as trevas, mas como diz aqui, para aquele que busca o Senhor, este será iluminado e Deus vai te iluminar de tal modo que você vai enxergar não só a sua própria vida a sua própria alma mas você vai enxergar tudo que está ao teu redor talvez aquilo que você achava que você não teria condições que você não teria força, que você não teria como ir adiante, adquirir e crescer e fazer a vontade de Deus, Deus vai lhe mostrar que há sim uma solução porque Deus estará contigo a luz do Senhor, o poder de Deus a presença do Senhor estará contigo esta noite pode ter você certeza que você não tem o amor do Senhor buscando a Deus Deus vai te iluminar trará adiante de ti um caminho de verdade de vida trará adiante de você a tua vitória a tua resposta daquilo que você necessita não importa qual seja ela porque Deus é um Deus do impossível e Ele pode todas as coisas se você assim confiar temer e crer no Senhor você verá a glória de Deus amém? queria que todos ficassem de pé em nome do Senhor Jesus e nós vamos agora orar louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus amém? amém achando vocês muito tímidos com essas massas está na casa do seu pai está na casa do Senhor nosso Deus você pode orar você pode clamar ao Senhor sei que não é fácil não é nesse calor não é que a gente vai baixar os pontos claros respirar com essa massa negação algo muito difícil mas eu creio que isso vai passar a igreja está aqui para orar para que isso aconteça para que a mão poderosa você me rodeia sobre nós sobre Montes Claros sobre a nação sobre todos os países e a que vai começar a pandemia é que possamos poder abraçar melhorar os olhos se apróximo porque quando Deus criou todas as coisas o início era apenas um verbo e um verbo se fez carne e abertou entre nós e hoje ele está entre nós porque ele é muito maravilhoso e orgulhoso grandes coisas que Deus vai por nós queridos porque nós estamos alegres talvez você não tenha motivos olha para as circunstâncias não tem um tipo para agradecer para dizer para você que tem pessoas muito piores do que nós pessoas que estão acabadas enfermos doentes que não podem estar na igreja que não podem vir adorar o Senhor que não podem celebrar o que nós estamos celebrando somos privilegiados eu sou privilegiado por estar na casa de meio do ar se for vir adorar de bem dizer para adorar o Senhor junto do seu coração junto da sua alma se explica agora Senhor me disse no ver a Mata eu souペisã um preencho softwares Amém. 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 é poderoso a senhora que é recorda as águas recorda as presas recorda o Senhor poderoso recorda o Senhor Deus se Deus quiser Deus é Deus se não fizer Ele é Deus sempre será Deus agora não atingi o Senhor agora não atingi o nosso Deus 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 passará por celas e a terra mas a minha palavra não passará amém 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 Dizés, porque eu me beijaria, dizés que a vida me varia, dizés que o mundo preferia a teus mãos. Mas eu sei, quando o mundo cabe ao meu redor, teus braços me seguram, quando o mundo cabe ao meu redor, essa esperança pra mim, quando o mundo cabe ao meu redor, e as forças se vão, em conta a vida em si, segura-me, segura-me as mãos. Amém. 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 Eu sou eu pra que o nome de quem me receba, sim Me pedi que Ele me encontrou, Seu amor por mim, Seu amor por mim Em minha vida, em minha vida, em minha vida, sou frio de Deus Sim, eu sou eu, Sua graça me desca, me morreu Quando eu era mortega, morreu o corpo Sim, eu sou eu, Sua graça me desca, me morreu o corpo Eu sou eu, Sua graça me desca, me morreu o corpo Amém 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 E Deus te beijar, vida em si, Senhor, sobre o Deus, que eu sou, em tua casa, eu sempre vou dar lugar pra mim pra você. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Eu sou o Senhor, entregando meu dinheiro, sempre fiel, entre todos os céus, eu sou o Senhor, 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 eu sou o Senhor. Deus te beijar. Deus te beijar, vida em si, Senhor, eu sou o 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 Senhor, eu de Deus sim Deus agradecemos Senhor agradecemos pelo abandonado do privilégio de poder ser meu Senhor, estar na tua casa de poder, Deus, glorificar o nome do Senhor de ser um sinistro, fiel, ser um perdante, faz um contribuinte na casa do Senhor pai, em nome de luz a nossas filhas, Senhor pra glória, é o nome do Senhor pra que o teu nome apareça, Senhor, pra que o teu nome cresça pai, que a tua igreja seja uma igreja fiel ao Senhor, como tem sido fiel, para a tua igreja em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por todos os sinistros por cada perdante, e que o Senhor prospere o povo do Senhor nessa terra, enquanto aqui estiver Deus, para o nome de glória do Santo e poderoso nome, em nome de Jesus, amém glória a Deus o Senhor é o seu caráter nessa noite, em nome de Jesus glória a Deus amém, boa noite a todos tem alguém que nos visita aqui essa noite levante o cintomão temos dois ali, né, o casal sejam bem-vindos, em nome de Jesus estar na casa de Deus, na casa do Senhor vocês possam serem comportados, consolados, amém na presença de Deus e que os irmãos próximos pudessem estar aí, né junto, os irmãos e recebendo eles em nome de Jesus amém alguns avisos, irmãos nós temos culto nas quartas-feiras às 20 horas culto, louvor, adoração, estudo da palavra do Senhor aos sábados às 19h30 culto dos jovens quem puder quiser ali se informar mais pode procurar o Tiago e aos domingos às 9h30 da manhã nós temos a escola bíblica e bíblica muito importante para nós para o conhecimento para nos aprofundarmos na palavra do Senhor conhecer cada vez mais deste caminho que é em Jesus por isso não perca e esteja presente e às 19h à noite culto ao Senhor como aqui estamos neste momento amém irmãos quero alertar os irmãos que você tenha atenção e não deixar descoberto nem o nariz e nem a sua boca usar a máscara de forma correta isso tanto para cuidar do teu e cuidar do teu irmão que está próximo de ti amém quero chamar aqui o delegado desta noite o pastor a luz e temos a certeza que Deus trará através dele uma palavra de bênção amém que iluminará a nossa vida como diz aquele que o sábado que é para aquele que busca então ao Senhor amém estenda a mão para cá vamos orar pelo pastor Senhor Deus eterno Pai temos a certeza ó Deus neste momento que o Senhor preparou ó Deus e que o pastor como vaso de honra de bênção vem Deus para trazer a palavra para ir direto ao Pai do Senhor ao coração de cada um ó Deus segundo ó Deus cada um que cada um precisa e necessita para ouvir nesta noite por isso ó Deus que nós estejamos atentos a nos nossos olhos espirituais a nos nossos ouvidos espirituais a nossa mente ó Deus para que nós possamos compreender aquilo que é espiritual para que possamos vencer ó Deus aqui nesta terra e glorificar o teu nome em nome de Jesus Amém Amém queridos ó Pai do Senhor Jesus Amém queria convidar você a ficar de fé mais uma vez nós temos orado pela família de Giro vamos orar mais uma vez de a misericórdia do Senhor né perderam ela perdeu o pai essa semana muito rápido né uma enfermidade dessa aí que está gerando a vida de muitas pessoas e não puderam nem fazer o velório o direito você imagine o que isso vai gerar livro de luto né que a pessoa normalmente se despede de um parente num velório e ela não pode né ela nem uma lurdinha né família incrível então vamos clamar queria que você clamasse no seu lugar pela família de uma luta de Gide de João Senhor em nome de Jesus nós queremos pedir tua compaixão teu poder tua graça tua bondade nessa família Senhor queremos agradecer Senhor pela forma maravilhosa como o Senhor tem tratado a família de Gide de João Senhor sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus mas nesse momento nós sabemos da dor que a família está sentindo e queremos pedir que o Senhor venha enxugar as lágrimas que o Senhor venha consolar o coração fortalecer nesse momento Pai que eles possam superar que eles possam resistir que o Senhor esteja ao lado deles Pai nesse momento ao lado de toda a família que não haja nenhuma culpa que não haja Senhor nenhuma ferida incurável mas que o Senhor possa passar teu óleo teu bálsamo em nome de Jesus mais uma vez nós queremos orar pelas nossas famílias nossos parentes os idosos aqueles que tem problema de saúde Pai orar por essa cidade que o Senhor venha deiter em nome de Jesus o avanço dessa doença aqui em Montes Claros que venha deiter em Minas Gerais que venha deiter no Brasil Senhor que essa doença possa ser detida pela tua misericórdia pela tua graça guarda cada um de nós guarda a tua igreja Senhor nós oramos entregamos as nossas vidas ao Senhor em nome do Senhor Jesus amém amém o Senhor o Senhor trouxe esse texto ao meu coração hoje pela manhã durante a BD não sei porquê mas a gente precisa ouvir a voz do Espírito amém Deus porque o Senhor é que fala o que Ele quer falar do jeito que Ele quer falar e eu fui para casa meditar nesse texto pensando sobre essa palavra né e esse nome que nós cantamos aqui que é um nome poderoso maravilhoso amém esse nome que tem todo o poder nos céus e na terra então vamos vamos ler lá capítulo 2 a partir do verso 1 vou pedir sua ajuda né vou ler os versículos ímpares pedir para vocês leem os pais dias depois entrou Jesus de novo em Cafarão e logo ocorreu que Ele estava em casa e alguns voltei com Ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens e venha por isso a fé Jesus disse a paralítico filho os teus pecados são perdoados o que fala Ele deste modo que você fala a blasfêmia quem pode perdoar pecados se não um que é Deus qual é mais fácil dizer ao paralítico estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te toma o teu leito e anda eu te mando levanta-te toma o teu leito e vai para a tua casa 12 jamais vimos algo assim amém queridos só Jesus pode fazer coisas que jamais vimos amém jamais vimos alguma coisa desse jeito Jesus já fez alguma coisa na sua vida que você jamais viu já teve algo surpreendente na sua vida e na minha foram muitas muitas coisas que ele fez que eu jamais vi mas ele fez e ele continua fazendo mas esse texto aqui é um texto que fala de fé e muitas mensagens foram feitas também nesse texto mas hoje eu queria chamar sua atenção sobre esse tipo de fé é uma fé visível eu digo comigo a fé é visível a fé tem que ser visível porque tem pessoas que falam de fé que dizem que são crentes mas são os crentes mas não mostram não praticam essa fé a fé não é enxergada a fé não é vista e quando você vai percorrer a Bíblia e ver as manifestações de fé que tem na Bíblia dentro do Gênesis você vai ver que todas elas foram vistas foram mostradas Abraão mostrou a fé dele porque pegou o filho dele foi ao monte para oferecer ao Senhor porque Deus disse ofereça esse menino lá no monte Abraão foi pegou o animal colocou além do animal e levou o filho ele demonstrou a fé dele ele mostrou que estava crendo e muitas vezes nós não atentamos para esse tipo de coisa algumas pessoas dizem que são confiantes que confiam em Deus mas na hora da prova na hora da luta na hora da dificuldade ou até na hora da bonança a fé desaparece não é vista ninguém consegue ver a fé daquela pessoa e as vezes até tenta fazer as coisas por conta própria agir por conta própria resolver seus próprios problemas a Bíblia diz em Hebreus 11 que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galagulador daqueles que o buscam porque sem fé está lá em Hebreus 11 também sem fé é impossível agradar a Deus então relação com Deus é relação com fé igreja é lugar de fé não sabe por isso que nós somos chamados de crentes crente é quem? creio está certo? embora até o diabo creio os demônios creem também mas nós somos crentes em Jesus e o creio do diabo nos salva o nosso creio para a salvação creio do Senhor Jesus será salvo tudo em tua casa diz ou não diz isso? a palavra do Senhor diz isso então a fé traz salvação a fé traz tudo o justo viverá pela fé a fé é a nossa própria vida né? e aqui nós vemos no texto no verso 5 vamos ver o verso 5 aí todo mundo por favor vendo o que? vendo o que igreja? vendo a fé do paralítico a fé aliás a fé dos homens que levavam o paralítico esses quatro homens dizem ao paralítico perdoados estão os seus pecados você vê aqui Jesus reagindo imediatamente a uma manifestação de fé de quatro homens que carregaram o paralítico até a presença de Jesus e ele reagiu a essa fé mas ele reagiu depois que ele viu a fé e a fé quando você diz assim você está vendo a fé de alguém parece que é uma coisa subjetiva como é que eu posso ver a fé de alguém? fé é um invisível ninguém enxerga a fé né? enxerga sem querer você sabe como é que a gente pode enxergar a fé? quando ela é demonstrada a fé não pode ser teórica a fé é mostrada a fé é prática Jesus viu uma manifestação de fé muitas vezes muitas vezes pessoas se apresentaram a Jesus e ele viu que tinha uma fé ali ele observou pela atitude da pessoa já citei várias aqui em várias mensagens né? a mulher com fluxo de sangue mostrou que tinha fé indo atrás de Jesus e tocando Jesus o centurião que disse senhor olha que alguém doente para a minha casa manda a palavra aí que cura mostrou fé a Jesus quantas pessoas mostravam fé a Jesus? quantas? você lê a vida inteira que você vai ver muitos homens demonstraram a sua fé você tem demonstrado fé nesses últimos dias? porque esse é um tempo de incredulidade esse é um tempo de medo de pavor de pânico e as pessoas estão mostrando o que tem dentro de si mostrando seus medos mostrando suas preocupações com o dia de amanhã com o futuro como é que vai ser o amanhã como é que eu vou viver como é que vai ficar a minha saúde as pessoas estão mais de olho na vida nas dificuldades da vida e é interessante que nós cantamos aqui quando o mundo cai ao meu redor teus braços e me segura quantos creem que estão nos braços do pai você crê que Deus está te segurando? Pedro quando ele afundou ele afundou porque ele começou a olhar o seu começou a olhar ao seu redor a reparar na força do vento reparar nas ondas Pedro afundou e Jesus joga na cara de Pedro exatamente o que? a fé que fé é essa sua? que? estendeu a mão e segurou teus braços e nem no momento de incredulidade Deus larga a noção amém irmãos? os que são do Senhor eles sabem no momento de incredulidade ele ainda está lá para sustentar você para te segurar e para fazer você crer novamente e é nisso que eu creio eu creio nesse Deus mas se tem algo que Deus enxerga muito bem é a fé ou a incredulidade Deus enxerga a fé e Deus enxerga quem também? Deus enxerga a incredulidade os olhos do Senhor enxergam a nossa fé ele sabe nessa noite quem está crendo quem não está crendo quem está crendo em alguma coisa quem está incrédulo com relação a alguma coisa Deus enxerga Deus sabe muitas vezes também Jesus enxergou a incredulidade nas pessoas aqui mesmo as pessoas algumas pessoas que estavam ali estavam arrasoando em seus corações acerca de Jesus dizendo que Jesus estava abastecendo mandam quantas pessoas hoje não blasfemam contra Jesus quantas pessoas não falam maldade acerca de Jesus mas Jesus está nos enxergando e se tem algo que está muito claro nos olhos do Senhor é tanto a fé quanto a incredulidade o Senhor nos enxerga e aí nos faz aparecer diante de Deus a nossa fé nos faz aparecer diante de Deus amém irmãos? você está entendendo o que eu estou falando? a sua fé te faz aparecer diante de Deus e olha só o que é isso essa fé visível aos olhos de Deus é a fé que move o coração dele ao nosso favor é a fé que faz Deus agir na nossa vida quando ele enxerga a fé imediatamente ele reage Deus reage a nossa fé diga comigo Deus reage a minha fé por isso que o Senhor disse a Marta o que? se creres verás a glória de Deus condicionou o milagre que ele ia fazer mas a quem a Marta Marta eu já disse a você se você crer você vai ver o milagre a glória de Deus se manifestar na sua família na sua casa e viu ou não viu o Senhor mandou tirar a pele e ressuscitar o homem naquele dia gente Deus é Deus de milagres o mundo está caindo a nossa volta eu poderia até dizer queimando porque também uma história está pegando fogo o Mato Grosso está pegando fogo os Estados Unidos estão pegando fogo e a pouco o planeta inteiro está pegando fogo bombeiro está dando conta de apagar tanto incêndio muito fogo parece que está desespero com relação a seca e dizem que os incêndios são criminosos eu não sei mas eu só sei que está queimando muita coisa hoje parece que as lavouras de café foram atingidas daqui a pouco você vai ver o preço do café quanto é que vai ficar viu queridos quem está queimando lavoura aí o que os produtores vão fazer vão aumentar o preço do café milhares de pés de café já foram queimados e vai sobrar no seu bolso pode ter certeza que prejuízo as pessoas acabam repassando para aquelas pessoas que merecem pagar o preço que é o povo que é a população somos nós que pagamos os prejuízos dessa nação mas você está vendo o mundo desabando em muitas áreas financeiramente economicamente as pessoas estão falindo lojas estão falindo e quando você fala da saúde misericórdia eu estava assistindo a entrevista de uma médica dizendo que os portadores de câncer pararam suas quimioterapias pararam seus exames pararam tudo o que vai acontecer com a vida dessas pessoas não é só o coronavírus que vai contar mas as pessoas que não estão indo ao hospital com medo para não tratar suas enfermidades talvez não vai ter tempo mais de tratar suas enfermidades porque pararam o tratamento vocês não poderiam ser parados e é isso é o mundo que você está vivendo mas ainda tem fé nessa terra amém se crer e esperais na glória de Deus e sem fé o que a Bíblia diz impossível agradar a Deus então queridos o Senhor está de olho na fé amém o Senhor enxerga o Senhor vê a nossa fé e aqui você pode perceber que o que esses homens fizeram olha só no capítulo 2 dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa e aí o verso 2 diz muitos afluíram para ali tantos que nem mesmo junto à porta eles acharam o lugar e ele estava ali pregando a palavra você sabe por que que muita gente correu atrás de Jesus se você voltar no capítulo 1 você vai ver que um leproso do verso 40 capítulo 1 de Marcos verso 40 diz assim aproximou-se dele um leproso rogando de joelhos se quiser pode dizer o que? manifestação de que? manifestação de fé lepra não tinha cura e o leproso se aproxima de Jesus que não podia se ele se aproximou de Jesus é porque ele sabia esse homem pode mudar minha história e se aproxima mesmo do leproso mesmo sem poder quebrou o protocolo e aí ele diz se o senhor quiser o senhor pode me purificar ele está falando de soberania o senhor pode e Jesus disse é que dado todo o poder dos céus e da terra amém irmãos? todo o poder pertence a Jesus esse nome está acima de todo o nome e ao nome de Jesus todo o joelho vai se dobrar as enfermidades tem que fugir ao nome de Jesus os demônios fogem do nome de Jesus a salvação é pelo nome de Jesus que nós somos salvos e o homem chega diante dele e fala o senhor é o senhor a solução da minha vida e ele fala também da vontade do senhor se o senhor quiser aí está falando o que? por Deus o senhor pode me curar se o senhor quiser você é curado e o que diz a oração do pai nosso? seja feita a tua vontade a vontade do senhor é boa, perfeita e agradável mas ele já está dizendo se o senhor quiser já estou curado o senhor pode me curar e aí no verso 41 o que Jesus diz? quero fica limpo por quê? Jesus reage a uma manifestação de fé creio o senhor reagiu reagiu como? com poder reagiu com sobrenatural e fez o que ninguém podia fazer pela vida do homem com uma palavra seja limpo ordenou a cura liberou a palavra de cura e aí o que diz o verso 42? 1,42 vamos ler imediatamente no mesmo instante a lepra desapareceu e ficou limpo ou livre o senhor veio libertar os cativos amém? o homem estava preso na lepra e foi livre a partir daí quando você chega no capítulo 2 ele entrou na cidade de Cafarnaum mas foi tanta gente atrás sabe por quê? Jesus acabou de curar o leproso o que os doentes pensaram imediatamente? que de eternidade imediatamente pensou o quê? ele falou o cidadão leproso seja limpo o homem na mesma hora ficou limpo correu todo mundo atrás de Jesus ele continua hoje do mesmo jeito que ele disse amém? ele é a nossa fonte a nossa fonte de cura ele é a nossa libertação a nossa liberdade é ele somente nele está tudo o que nós precisamos todo mundo afluiu para ali de uma tal forma que nem na porta cabia uma multidão e Jesus parou para fazer o que para essa multidão? ministrar a palavra e aí você percebe que o sobrenatural está ligado à palavra a fé vem pelo ouvir o quê? e aí está ali Jesus criando um ambiente de fé naquele lugar ministrando o quê? ministrando a palavra gente aqui nessa noite é um ambiente de fé a palavra de Deus está aqui você está meditando a palavra eu creio que o Espírito Santo está falando no seu coração o ambiente de fé gerado é onde a palavra é ministrada você quer um belo culto de libertação um belo culto de cura é um culto onde a palavra é pregada e ministrada porque a palavra não volta vazia a palavra é poderosa e está ali Jesus naquela casa ministrando a palavra e as pessoas estavam ali assistindo sabe o que aconteceu? verso 3 vamos ler aí verso 3 2, 3 foram ter com ele conduzindo o paralítico quantos homens? 4 homens diga comigo Jesus vê os passos de fé a primeira coisa que Jesus viu ali foi os passos de fé que esses homens deram para chegar até Jesus eles tiveram que caminhar eles tomaram o paralítico e foram até onde Jesus estava isso é maravilhoso Jesus curou o leproso e eles sabiam Jesus é a solução para esse paralítico eles deram o passo de fé e quando você está dando o passo de fé Jesus está te olhando Deus está vendo Deus enxerga os passos de fé que a gente dá tem pessoas que dizem que creem mas não andam não andam não andam não andam na vida ou então andam andam segundo o seu próprio coração andam segundo as suas próprias ideias quando foi para o povo passar no mar vermelho queridos o povo parou diante do mar vermelho Moisés não sabia o que fazer você sabe o que Deus disse porque clamas a mim diga ao povo que margem que ande que caminhe a fé faz você caminhar a fé é uma caminhada e aqui estavam os homens dando passos de fé carregando o paralítico passos de fé carregando o jumbo carregando o peso até a presença de Jesus eles sabiam onde Jesus estava você sabe onde Jesus estava? sabe sim gente vocês são crentes amém? quem sabe onde Jesus está? levanta a mão ele está aqui ele está na sua vida onde Jesus está? eu estou convosco todos os dias onde ele está? com você onde ele está? comigo e a gente sabe onde ele está ou não sabe? tanto sabe que pode indicar o caminho para outras pessoas que pode levar pessoas até Jesus conduzir a multidão sabia onde Jesus estava foi até lá os homens carregando o paralítico sabiam onde Jesus estava e levaram o paralítico até lá muitas pessoas oprimidas são levadas até Jesus são conduzidas talvez você foi conduzido por alguém até Jesus eu fui conduzido por alguém até Jesus e eu estou aqui na presença de Jesus até hoje glória a Deus essa igreja está aqui porque alguém que conhecia Jesus levou essa igreja para Jesus amém queridos? cada um de vocês tem uma história de fé que com certeza alguém creu antes de você e ensinou o caminho a você mesmo que foi seu pai sua mãe não interessa alguém levou você até Jesus alguém apontou o caminho para você amém irmão? é assim que funciona levar pessoas cativas para Jesus é papel de quem crer amém? crer que Jesus pode libertar crer que Jesus pode curar que Jesus pode transformar Jesus pode mudar vidas e a gente precisa dar passos amém queridos? passos para a libertação passos para a cura não é receita não queridos fé não é receita é passos onde é que está Jesus? eu vou até lá pode olhar todas as histórias até saqueu um homem que ainda não era convertido deu passos subiu lá para ver Jesus passar passos amém queridos? fé precisa de quem? de passos cuidado com os passos que você dá para o pecado passos que você dá na incredulidade passos que você dá no medo dê passos de fé na sua vida dê passos dirigidos pela palavra dirigidos para Jesus se ele curou lembrou-nos aquele esporte que o homem sabia nós vamos até lá e eles estavam dando passos e Jesus estava vendo que aqueles homens foram até ali por causa de fé os passos que eles deram até aquela casa foram passos de fé como é que está sua caminhada? como é que estão seus passos? porque as vezes são passos de lição as vezes são passos de imprudência são passos de carnalidade não interessa os passos que Deus quer conceder na vida são passos de fé por isso que Jesus disse a Pedro desce vem quando Pedro disse ao Senhor manda que eu ande sobre as águas andar sobre as águas é atitude de fé é sobrenatural foge daquilo que é comum na vida o que Jesus diz a ele? não Pedro só eu ando sobre as águas não ele disse Pedro desce vem e o que Pedro andou sobre as águas está na Bíblia ele deu passos sobre as águas você sabe quando ele afundou? quando ele parou de olhar para Jesus e passou a olhar ao seu redor se você olhar ao seu redor a sua fé vai afundar se você olhar para a sociedade a sua fé vai afundar eu estou me entristecido de ver quantos cristãos tem naufragado na fé quantos? quantos irmãos que por aqui passaram que exerceram o ministério na igreja que aprenderam uma palavra que era uma bênção na casa do Senhor e hoje estão metidos em doutrinas falsas mentirosas porque o diabo tem doutrina Paulo diz isso dando ouvido a doutrina de demônios pessoas que defendem o pecado hoje e outrora não defendiam tem passos de fé Deus quer que a gente dê passos de fé ele está vendo os seus passos ele está sabendo além dos passos que você está dando além dos passos você precisa de esforço porque não é apenas passos que você vê aqui eles estavam conduzindo um paralítico eu não sei quantos quilos esse homem tinha mas esse homem era carregado ele era um peso amém? ele era um peso para aqueles homens e a Bíblia diz isso que nós devemos levar as cargas umas dos outros quantas esposas levam suas famílias nas costas hein? quantos crentes levam a família inteira nas costas porque só tem rede de crente na família às vezes pais que levam os filhos nas costas com a sua fé é o peso de carregar de levar pessoas até aquele que pode resolver peso de oração de intercessão de busca pela vida de pessoas que talvez não conseguem dar um passo sozinho gente que não consegue se levantar sozinho e às vezes nossa tarefa é carregar queridos a igreja carrega muita gente a igreja sente o peso de carregar a vida de muitas pessoas então muitas vezes a fé exige de nós o que? dar passos e exige o que? expulso força sacrifício carregar peso desafios na vida esse paralítico era um desafio a ser carregar talvez tenha alguém na sua família que seja um desafio e eu já vi muita gente vencer desafio de anos vou contar um testemunho para vocês minha avó já falei alguns já ouviram o testemunho de minha avó mas se já ouviram vai ouvir de novo quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez minha avó viveu mais de 30 anos depois que ela converteu ao lado do meu avô que ela metia na feitiçaria literalmente e ela da Assembleia de Deus nunca vai com ele ali você sabe o que minha avó fazia o tempo inteiro com meu avô? carregava orava buscava meu avô converteu ao Senhor Jesus quatro dias antes de morrer sabe como? mandou me chamar e chamar ela no quarto chama ele esse vírus será que ele vai morrer meu Deus do céu mandou chamar será que ela vai despedir? nós vamos no quarto do meu avô e ele disse assim eu quero entregar minha vida a Jesus mais de 30 anos orando para o homem converter mais de 30 anos carregando a marca do homem paralítico paralítico espiritualmente parecia que não tem mais jeito a fé exige expulso ela não se importou com o tempo com os anos de oração ela foi até o fim quatro dias antes dele morrer e para dar testemunho para ele não morrer e a não saber ele chamou ela e me chamou no quarto e disse que oração maravilhosa que eu fiz na minha vida foi aquela que eu fiz e ver aquele homem quatro dias depois ele morreu mas ver aquele homem ele está naquela cama eu sei que só Jesus estava querendo entregar minha vida ao Senhor e ele fez uma confissão sozinho aleluia então preste atenção queridos existem muitos desafios que estão sendo carregados hoje na sua vida Deus está vendo os esforços de fé que você está fazendo essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar aqui nessa noite que as vezes parece que o nosso esforço de fé não vale a pena se esses homens fossem pensar não vale a pena não faria sacrifício porque tinha muitos obstáculos no caminho tinha distância tinha o peso do paralelo quando eles chegaram lá tinha uma multidão na porta não tinha nem como entrar não tinha nem como enxergar Jesus lá dentro como chegar até Jesus com tantas barreiras carregando o peso o sacrifício o impedimento para alcançar a graça você sabe o que eles fizeram? está aí no texto verso 4 vamos ler capítulo 2 verso 4 não podendo aproximar-se dele não dá para chegar perto de Jesus parece aquela mulher que é andando atrás de Jesus e Jesus não dava a mínima para ela depois Jesus diz a ela mulher grande a sua fé sabe por quê? ela resistiu a fé exige o quê? passos e esforço ela se esforçou atrás de Jesus gritando parte meu demonstrou a fé dele Jesus Cristo que Davi tem compaixão de mim você quer o que eu faça na sua vida? eu quero enxergar eu quero ver isso é fé você tem fé nessa noite? que Deus pode mudar qualquer situação na sua vida na sua casa na sua família não interessa tem que crer amém? se crer eles verás a glória de Deus e esses homens chegaram ali tinha mais um desafio qual é o desafio? não dá para chegar até Jesus subiram no telhado carregando paralítico eu nem sei como será que tinha escada ali? será que eles fizeram? não podemos se aproximar dele subiram no telhado descobriram abriram o telhado gente você sabe o que esse povo fez aqui? quebrou o protocolo o que o leproso fez? o leproso quebrou o protocolo não podia se aproximar de Jesus e ele se aproximou e esses homens aqui fizeram o que? quebraram o protocolo falta de educação de estelhar a casa dos outros quem já se viu entrar pelo telhado? que entrada mas vai a maior imagina o lixo do telhado caindo na cabeça de Jesus poeta meu Deus povo mais educado eles quebraram o protocolo e Jesus não viu poeira não viu o telhado não viu nada Jesus viu fé quem Jesus enxergou ali? não foi falta de educação foi fé esse povo quebrou tudo que é protocolo para chegar até ali fé a mulher com fluxo de sangue quebrou os protocolos todos não podia se aproximar de ninguém ela era imunda quebrou o protocolo Deus quer que você quebre protocolos nessa noite aleluia ele gosta que as pessoas quebrem protocolos para chegar até ele Deus não gosta de cerimônia diga também que Deus não gosta de cerimônia ele disse vinde a mim todos que estão cansados sobrecarregados ao primitivo eu aliviarei venha chega mais perto é cega paralítica alegroso não interessa venha Jesus chama venha ele não tem preconceito conosco e ele não quer que a gente crie nenhum tipo de formalidade por aí a mulher que entrou na casa de Simão entrou na casa de Simão quebrou o protocolo se aproximou de Jesus quebrou o protocolo perjou os pés de Jesus quebrou o protocolo Jesus exaltou a atitude da mulher ele ama isso cuidado aí não você não exagerar não querendo depois o Senhor falou que era para quebrar o protocolo entendeu tudo errado tá bom que você não está quebrando o protocolo de maneira errada quebrar o protocolo é você fugir daquele que impede você de se aproximar de Jesus aqui está dizendo impedimento não podendo aproximar-se dele peraí como assim nós trouxemos um paralítico daqui vamos voltar para casa não vamos e eles quebraram o protocolo distalharam tiraram telhas tiraram pedras do caminho tiraram obstáculos eles conseguiram chegar até Jesus você está disposto a fazer o que para chegar até Jesus você está disposto a quem para se aproximar do Senhor protocolo tudo é protocolo o irmão pode dar glória a Deus precisa o pastor mandar é ou não é bate meu e o homem incomodando todo mundo gritando a mulher ou quem gritaria para a mão deixa eu falar uma coisa para os irmãos eu gosto eu digo glória a Deus aleluia eu gosto e eu acho que Deus gosta também porque eu me converti na igreja assim que era pago lento porque o povo dá glória a Deus aleluia o tempo inteiro às vezes você não conseguia nem pregar direito você começava a ler o versículo já tinha gente dando glória a Jesus eu que maravilha você sente que está pegando fogo fogo do céu não é incêndio não fogo do céu mas esses homens tinham que fazer um esforço maior ir mais longe um pouquinho se não voltava na porta peraí tem uma multidão foi que havia peraí vamos subir vamos tirar a bandeira eles foram mais longe a fé te leva mais longe diga comigo a minha fé me leva mais longe diga de novo minha fé me leva mais longe e às vezes a fé não leva a pessoa nem ao culto não leva a pessoa nem ao joelho nem à oração nem ao jejum não leva a nada que fé é essa aqui eles subiram se esforçaram a fé é aquela que você passa e a fé é aquela que você esposo por isso que o senhor falou com Josué exposta-te e tem o ânimo o senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares tem o Jordão passa o Jordão atravessa vai mais longe e Deus está falando comigo e com você aqui nessa noite vai mais longe você está ouvindo o que o senhor falou isso comigo hoje e essa palavra veio a mim na hora que eu estava dando a aula à escola dominical que eu falei esse é o sermão da noite eu não sabia como é que eu ia preparar eu falei na tarde eu preparo mas a palavra veio de manhã se Deus está falando isso aqui é porque ele quer falar isso comigo e com você está faltando subir no pegado está faltando tirar as telhas está faltando tirar aquilo que impede a visão do senhor e eles tiraram exatamente onde Jesus estava eles tinham que ver onde Jesus estava para descer a maca vamos mais longe com esse peso amém queridos está pesado vamos ter que fazer um sacrifício maior mas nós vamos a fé te liga mais longe aleluia a fé não te leva a desistir nunca e aí quebra o protocolo ninguém entra pelo telhado a não ser quem crê quem crê entra pelo telhado quem crê sobe no telhado não interessa glória a Deus você dá passos e você faz esforços quando você tem fé então se esforce Deus quer que você vá mais longe vá mais longe aleluia aquela fé estava sendo mostrada demonstrada e Jesus viu amém queridos quando o telhado abriu quando aquela maca desceu o que é que diz o verso 5 vendo-lhes a fé o que é que Jesus viu ali tinha uma multidão dentro da casa tinha uma multidão na porta da casa mas Jesus viu fé em cima do telhado aleluia tem fé tem fé tem uma fé que superou a multidão tem uma fé que superou quem está na porta tem uma fé maior aqui eu sei que tem gente aqui nessa noite que vai ter a sua fé aumentada em nome do Senhor vai ter sua fé acrescentada que as vezes ele está sem fé a gente está vendo os obstáculos não está conseguindo se aproximar de Jesus está vendo teigados abra os teigados da sua vida tira as telhas Deus quer fazer milagres na sua vida ele sabia só na presença de Jesus tem solução e nós vamos tirar as telhas e eles foram até ali até mesmo diante de pessoas que estavam ali só para criticar até diante da incredulidade quem estava ali assentado no verso 6 leia aí na sua vida verso 6 escribas aleluia a sua fé tem que ser mostrada até diante dos escribas até diante dos incrédulos até diante dos racionais dessa terra dos filósofos eu não me lembro mas tanta filosofia irmão tanta filosofia tanto raciocínio tanta frase frase bonita que você vê no instagram frase de efeito ou frase linda a frase pode ser frase de efeito pode ser frase linda mas palavra que cura e que transforma só a palavra de Jesus a palavra de Deus é viva e eficaz não é a palavra bonitinha que você acha bonito quer copiar e colar não é isso é a palavra de Jesus que diz levanta e anda é a palavra de Jesus que diz perdoados são os teus pecados é a palavra de Jesus que muda a minha vida e a sua essa é a palavra palavra de vida eterna amém irmãos quem tem palavra de vida eterna aí tem crente por aí olha o que confúcio disse eu não quero saber o que confúcio disse o que confúcio disse não muda a minha vida a palavra de Jesus mudou a minha história e tem mudado a vida de milhões e milhões e o céu vai estar cheio de gente que crê na palavra de Jesus a palavra do Senhor é dela que você precisa para de ficar enchendo sua mente de filosofia barata vazia palavras da sua sigla de sabedoria humana não saem pra nada você sabe onde confúcio está? onde ele está? no cemitério é o Mahatma Gandhi sabe onde o Mahatma Gandhi está? está no cemitério a maioria desses filósofos todos que você conhece Platão vamos com Sócrates você estuda na faculdade você aprende eu estudei eu aprendi eu leio muito de filosofia querido mas não tem nada que se compara a palavra do Senhor nada só a palavra de Deus ele diz assim assim será a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia a palavra de Deus é poder o evangelho é poder de Deus por isso que Jesus trabalha naquela casa ministrando o que? ministrando filosofia? não ministrando a palavra e eu estou aqui nessa noite ministrando o que? e a palavra gera o que em nós? fé e a fé é o firme fundamento das coisas que se espera a prova daquilo que não se vê a fé traz a existência aquilo que não existe a fé Deus enxerga ele enxerga a fé na sua vida e ele enxerga essa fé na sua vida e ele reage a essa fé amém e esses homens abram o telhado queridos eles foram eles foram até aquele ponto a fé deles levou eles até o telhado e aqui Deus falou muito forte no meu coração a fé deles foi capaz de superar a distância é o peso do paralítico subir na casa e tirar as telhas tudo que a fé deles podia fazer a partir dali eles não podiam fazer nada mais a fé vai até um certo ponto na sua vida e é isso que Deus falou comigo e está falando com você às vezes eu carrego pesos na minha vida sobre a igreja parece que eu sou o Deus da igreja eu queria que a igreja estivesse assim estivesse assado e a gente sofre pastor sofre você vê a vida do irmão meu Deus o irmão já estava lá na frente espiritualmente agora o irmão está no fundo do poço lá vai a gente trabalhar para tirar do poço de novo você fica frustrado pensando que você não tem mais nada para fazer e às vezes não tem mesmo que nem às vezes não tem mais nada para você fazer você já fez tudo que podia fazer até ali eles podiam ir até o telhado amém irmão até tirar a trilha eles podiam ir até descer a vaca eles podiam ir dali em diante só Jesus e o Senhor falou isso comigo eles entregaram a vaca para Jesus eles entregaram o peso para Jesus eles entregaram o paralítico para Jesus o problema agora é do Senhor e Deus falou isso comigo a fé entrega diga comigo a fé entrega diga de novo a fé entrega então talvez o Espírito Santo está falando com você comigo aqui nessa noite tem coisas na vida da gente que não precisa entregar entrega na mão do Senhor deixa lá foi o que eles fizeram entregaram Jesus viu a fé deles até ali eles podiam ir dali em diante não pediam mais nada mas eles podiam descansar eles podiam confiar por quê? já entregaram o paralítico está em boas mãos agora Jesus sabe o que fazer então preste atenção o Espírito Santo está falando aqui nesse momento se você me entregou alguma causa ao Senhor descansa Jesus sabe o que fazer ele sabe o que está fazendo entrega confia a partir daqui você não ouve mais falar dos quatro cadê ele que sumiram desapareceram eles entregaram o problema e a Bíblia diz entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais diga comigo ele fará diga ele fará você crê que ele fará diga na minha vida ele fará recebe essa palavra a palavra de fé nessa noite você é da Páscoa de fé e você faz esforço mas você vai até um ponto quando chega ali Deus sabe até onde você pode ir e Deus falou isso comigo eu sei até onde você podia ir você já foi até onde você podia ir preste atenção que o Senhor está falando aqui nessa noite tem esposas que já foram até onde podia ir tem mães que já foram até onde podia ir confia no Senhor entrega essa maca para o Senhor entrega esse paralítico para Jesus toma ali Senhor ele recebeu o paralítico diante dos incrédulos aleluia eles só precisaram mostrar fé e conseguiram e Jesus viu que fé vendo-lhes a fé o Senhor só quer ver sua fé nessa noite tem coisas que você vai entregar aqui hoje amém igreja o seu esforço é entregar tem um reino antigo que diz assim olha o teu trabalho é descansar em mim é meu todo o trabalho quem lembra desse livro os mais velhos todo mundo velho amém sou só eu que sou velho não é Deus somente meu como é que eu estava desse livro que a gente costuma carregar com fardos e ansiedades e coisas que a gente nem aguenta carregar ô irmão tira o telhado e traga pro Senhor desce essa maca na presença de Jesus e larga larga essa maca em nome do Senhor larga esse peso que você carregou você foi até onde você foi amém eu acho que o Espírito Santo falou com alguém que a palavra foi essa e falou comigo aleluia larga essa maca me entrega dá pra mim Jesus sabia muito bem o que fazer que ele diz aleluia aí ele saiu de cena saia de cena deixe o Senhor agir na sua família saia de cena que ele vai agir saia de cena que ele vai fazer venha te entregue e creia que ele está fazendo seu papel é somente creio nada mais seja Deus fácil de fé você está fazendo esforço de fé aleluia o problema está na mão dele você crê nisso? aí ele vai responder vendo-lhes a sua fé disse ao paralelista olha a palavra perdoados são os seus o Senhor já começou a resolver o problema e o primeiro problema que precisa ser resolvido é o pecado é o primeiro problema ele não vai logo na doença ele vai na origem da doença qual é a origem da doença? toda a doença que sua origem vai no jardim do Éden o pecado é a causa de todos os males da humanidade amém? às vezes não tem um pecado específico mas é pecado de qualquer maneira nós somos pecadores por isso que adoecemos por isso que sofremos por isso que estamos aqui nessa terra passando tanta luta porque o ser humano não é pecador a Bíblia diz todos pecaram mas Jesus veio perdoar e olha que coisa linda o louvor cantou hoje perdoados não foi? escolhidos e o que mais? quem é perdoado aqui dá uma glória a Deus aí perdoado isso é perdoado que maravilha ninguém podia te perdoar Jesus já te perdoou agora fica o Senhor pelo perdão porque depois do perdão vem a cura aleluia depois do perdão vem o sobrenatural vem o milagre vem tudo mais mas primeiro vem o perdão e você já é perdoado o Senhor já perdoou aleluia e aí olha Jesus não vai ficar inerte quando você entrega o problema na mão dele ele crê ele não fica parado ele não despreza ele não abandona e ele não olha classe social sobrenome ô deixa eu ver você é afim de quem? para eu fazer o milagre qual é o mapa de novo que você usa para eu fazer o milagre de onde? de que cidade vocês vierem para eu fazer o milagre ele não olha nada disso que ele diz não olha a posição social não olha a roupa não olha dinheiro não olha nada ele olha o que? ele quer que Jesus olha a única coisa que Jesus olha é afim pode ser rico ou pobre se você tem fé amém queridos? do tamanho de um grão de mostarda se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda se você é grande não se você tem fé tem fé é só um filhãozinho mas tem fé nessa vida os montes vão sair do seu caminho aleluia você crê nisso? a fé traz o sobrenatural para a sua vida e remove obstáculos faz coisas que você não é capaz de remover faz coisas que você não é capaz de fazer paralisia ninguém curava alegra ninguém curava a fé em Jesus Cristo cura todas as coisas perdoados são os teus pecados e aí lá vem os críticos lá vem os incrédulos lá vem os incrédulos quem é esse que está perdoando o pecado é só Deus que perdoa o pecado e aí Jesus diz assim o que é mais fácil no verso 9? o que é mais fácil dizer ao homem está perdoado seus pecados ou dizer levanta e anda aí já colocou eles agora colocou contra a parede o que é mais fácil dizer para ele está perdoado o levante e anda imagina o saco seu ali imagina o incrédulo ali como é que é? dizer o paralelo do levante e anda mas para que você saiba que Jesus é Deus diga comigo Jesus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo amém queridos Jesus disse que vem a mim que vai que vem amém irmão nele reside toda a plenitude de Deus está na dele o Senhor é a manifestação visível de Deus se humilhou aqui nessa terra e foi visto aqui nessa terra amém? Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e eles para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados diz-se ao paralítico verso 11 o que ele diz aí? vamos ler aqui não é filosofia de Platão aqui não é Confúcio aqui não é meditação transcendental aqui é a palavra de Jesus o que a palavra de Jesus faz com o paralítico? levanta põe de pé aqui na caneta levanta que ninguém consegue levantar ninguém podia levantar a vida desse homem e talvez tem gente na sua família que ninguém pode levantar Jesus pode é só você crer e que na palavra dele ele levanta e aqui já não era mais a fé dos quatro era a fé do paralítico porque ele diz ao homem paralítico ainda levante levante tome o seu leite vai para a tua casa palavra de cura né? talvez tem palavra de cura aqui nessa noite para você que está doente Jesus cura para você que está emocionalmente doente Jesus cura corações também Jesus cura almas aleluias Jesus liberta cura a lepra cura pecado aleluia liberta de pecado perdoa pecados tira do cativeiro liberta de demônios o Senhor vem libertar cativos levante todo o seu leite e vá para a sua casa e ele precisava de fé para fazer isso sabe uma coisa? agora você não vai mais ser carregado por ninguém vai chegar a hora que você não vai precisar mais carregar ninguém porque essa pessoa vai andar com suas próprias pernas é isso que Deus falou comigo tem pessoas tem pessoas na igreja que parecem que dependem com a sobra andar não depende precisa levantar vai andar tomar o seu leito dar os seus passos Jesus vai curar os paralíticos espirituais da igreja vai levantar quem está caído quem está na maca quem não anda quem não sai do lugar quem precisa ser carregado Jesus vai levantar levanta toma o teu leito vai para a tua casa carrega o leito que te carrega é isso que meus irmãos diz agora você tem força você tem pernas você consegue andar a partir da minha palavra de cura essa igreja está andando quer dizer pela fé tem dado passos de fé essa igreja tem feito esforços amém a gente tem se esforçado que não está sendo fácil está sendo difícil temos carregado muitas macas pesadas mas Jesus tem respondido porque ele vê a fé e responde aonde Jesus vê fé e responde responde com milagre responde com sobrenatural aquele homem estava livre livre amém irmão e a liberdade que eu quero demonstrar na sua vida nessa noite os quatro homens ficaram livres daquela maca que eles carregavam entregaram a Jesus estavam livres o paralítico estava livre da maca onde estava deitado Jesus levantou da maca o lembroso Jesus libertou livrou da lembrada quem tinha demônio Jesus livrou dos demônios a igreja do Senhor é livre tem uma liberdade aqui nessa noite espiritual aleluia uma liberdade que homem nenhum pode te dar tem um limite na sua vida você vai até onde você consegue vai chegando um ponto que você vai dizer até aqui Senhor não aguento mais é a partir dali que Deus começa a agir na sua vida ele sabe até onde você pode ir ele sabe o peso que você está carregando ele sabe a maca que você está tentada ele sabe e é somente ele mais ninguém tinha uma multidão ali mas só Jesus o telhado teve que ser aberto no lugar certo aberto onde Jesus estava feche seus olhos Jesus Jesus está vendo sua vida agora os olhos do Senhor estão aqui os olhos do Senhor estão procurando os ciéis dessa terra você crê ou você não crê em Jesus tem fé na sua vida ou não tem você tem dúvida de que o Senhor pode levantar alguém da maca você tem dúvida de que Jesus pode perdoar continue com os olhos fechados Jesus está te olhando vendo que está fé Jesus está olhando se você crê ou não crê aqui nessa luz ele está olhando minha vida ele sabe até onde eu posso ir ele sabe o que é que eu aguento carregar como você está demonstrando fé aqueles homens demonstraram fé subindo no telhado como sua fé está sendo demonstrada nesses últimos dias nesses dias de pandemia Jesus está vindo fé na sua vida o que que Jesus está enxergando em você nesse momento ou será que você está enxergando o mundo desabando ao seu redor está enxergando o futuro cheio de dor de sofrimento de impossibilidades a fé abre os olhos para possibilidades a fé enxerga o impossível a fé enxerga o impossível se quiseres pode me purificar o negroso viu que Jesus podia limpar se o senhor quiser o senhor pode me fazer limpar o certo diz se o senhor quiser eu posso ver ou se não quero ver aleluia o que você precisa de Deus na sua vida qual é a resposta de Deus que você precisa na sua vida qual é a marca que você ainda carreta deixa o Espírito Santo colocar isso dentro da sua alma é a palavra do senhor nessa noite você está querendo continuar carregando essa marca levanta toma o seu leito vai para sua casa você vai dar passo de fé aquele homem saiu dali andando se levantou imediatamente e foi para a sua casa e todos se admiraram naquele dia as pessoas vão se admirar do que Deus vai fazer na sua vida as pessoas vão se admirar dos milagres que ainda virão na sua vida acredite no futuro que Jesus tem para você senão você vai virar um incrédulo uma pessoa que não crê no que ele pode fazer o que é mais fácil dizer ao paralítico perdoado são seus pegados ou levanta e anda para Jesus tudo é fácil é fácil perdoar é fácil curar é fácil ressuscitar é fácil responder suas orações é fácil purificar é grosso com uma palavra seja livre levanta e anda tão simples sem muita filosofia sem muita complicação Jesus quer ver sua fé nessa noite você quer que essa palavra é sua quais são os obstáculos que estão no seu caminho tem uma multidão na sua frente tem uma porta fechada suba no telhado se esforce mais Deus quer que você vá mais longe com a sua fé creia um pouco mais ele vai agir na sua vida creia creia que ele pode ir mais longe do que você foi você veio até aqui os homens foram até o pegado Jesus foi até curar o homem tem coisas grandes que você ainda não sabe que ele vai fazer na sua vida tem paralíticos na sua família que ele vai levantar tem paralíticos espirituais nessa igreja ele vai levantar tem pessoas aqui nessa noite que estão em prévias ele vai levantar não sejas em crédito mas crente se crentes verás a glória de Deus tem pessoas aqui nessa noite para receber perdão crente que o Senhor te perdoa perdoados são os teus pecados deixa o Espírito Santo plantar essa palavra aí dentro da sua alma perdoados são os teus pecados ah não tem mais perdão para minha vida tem creia no perdão creia na cura creia na libertação creia na purificação creia em Jesus e assim como ele estava naquela casa ele estava nessa casa nessa noite aqui onde vocês vieram nessa noite nesse culto Jesus está onde estiver em dois ou três eu estou ali ele está nessa casa ensinando a palavra ele está nessa casa ministrando não pastor cléber mas Jesus o Espírito Santo ministrando para mim e para você essa palavra do Senhor nessa noite abra o telhado tira as telhas que te separam de Jesus supa se esforce aumente sua visão vai mas não tem passos de fé se esforce tem resposta chegando para sua vida entregue entregue Jesus está falando aqui nessa noite entregue essa maca Jesus está recebendo macas aqui hoje entregue essa maca entregue essa paralisia ao Senhor lança lançando sobre ele toda a vossa ansiedade lançar o paralítico sobre Jesus e aquele homem se levantou lance seus filhos lance seu marido lance seus parentes lance seus pais lance suas enfermidades lance seus dedos lance tudo diante do Senhor ele está chamando você para a presença dele venha se esforce eu te aliviarei tem perdão e cura que hoje acontece perdoados são os teus pecados levanta e anda perdoados são os teus pecados levanta e anda perdão e cura andam de mãos perdas perdão e cura foi da palavra de Jesus e essa palavra que eu estou pregando aqui nessa noite a palavra que gera fé e a fé que gera milagre que gera perdo Senhor eu oro para a igreja que já está orando eu sei que essa palavra não volta vazia e eu sei quando o Senhor transmite a mensagem do coração do Senhor essa é a mensagem que o Senhor transmitiu ao meu coração ainda nessa manhã e eu fiquei com ela de inteiro na minha cabeça tem telhados que estão sendo abertos aqui Senhor Aleluia aquele telhado aberto foi uma solução aberta foi uma resposta aberta de Deus a fé abre a fé abre possibilidades Aleluia Senhor tem homens e mulheres aqui esperando respostas tem pessoas em casa nos assistindo esperando respostas o Senhor só quer fé vendo-lhes a fé Deus tem pessoas aqui com a fé pequena precisando de ajuda para criar tua palavra ajuda desperta uma fé sobrenatural Pai nesse momento o Senhor agiu naquela vida por meio da fé de quatro homens Pai eu creio que o Teu agiu aqui nessa noite oh Deus levanta e anda essa é a palavra eu sei que tem pessoas que não conseguem andar mais que não conseguem se esforçar mais mas a Tua palavra nos dá força a Tua palavra é viva e eficaz poderosa os Teus filhos vão sair daqui crendo nessa noite essa é a palavra da fé que pregamos que os Teus filhos saiam daqui verdadeiramente crendo Jesus está em casa Jesus estava aqui na casa e aquela casa veio no lugar de minha casa Jesus está na minha casa Jesus está na sua casa os telhados serão abertos e as macas serão vencidas pelo poder de Jesus o Senhor não te chamou para viver paralítico homens e mulheres que estão paralíticos espiritualmente que não andam mais palavra de Jesus levanta toma o teu leito e anda vai para tua casa aleluia não vai voltar para casa um homem sem fé não vai voltar para casa um homem com uma mulher paralítica vai voltar para casa um homem curado vai voltar para casa um homem perdoado vai voltar para casa uma mulher com a resposta do Senhor na sua vida vai voltar para casa uma mulher transformada vai voltar para casa com milagre porque a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê aleluia amém glória a Deus os aniversariantes rapidinho julho é isso quem é mais é o duplo Cláudio cadê Cláudio tem aqui um do lado do outro por causa do distanciamento social amém então não pode abraçar fica de pé vamos orar pelos nossos irmãos estende sua mão para cá pela fé preste atenção quando você abençoa a vida de alguém a bênção volta para a sua vida amém então abençoe o irmão que agora com tudo de melhor que Deus tem para a vida deles que a bênção volta para você também Senhor em nome de Jesus te agradeço por esse culto pelos louvores pelas orações pela comunhão pela permissão do Senhor estar com a tua casa nessa noite o Senhor tem falado aqui hoje Pai conosco tua fidelidade teu amor tua graça está nesse lugar Pai eu quero colocar a vida do Júnior diante do Senhor e pela fé profetizar na vida dele todas todas as sortes de bênçãos espirituais que o Senhor já abençoou a vida dele Pai se concretize na casa dele no casamento na sua filha no seu trabalho mas acima de tudo na sua vida espiritual que ele possa experimentar grandes coisas que o Senhor tem feito vai fazer na vida dele enche de alegria a vida de Júnior Pai toma a vida do Cláudio em nome de Jesus que o Cláudio experimente o tempo do Senhor como ele nunca experimentou surpreende essa vida Pai a casa dele a vida dele a história dele seja para a glória e honra do nome do Senhor que se cumpra nele as tuas obras que o Senhor faça grandes coisas acontecendo na vida de Cláudio aumenta a fé Pai que teu filho experimente um tempo de fé como ele nunca viveu nós te glorificamos pelo aniversário dos teus filhos te louvamos te agradecemos por cada irmão cada visitante cada pessoa que entrou aqui hoje por aqueles que estão em casa se resguardando protegendo a sua saúde que o Senhor guarde em casa também eu sei que a tua palavra chegou em muitos lares também nessa noite e a tua fé Pai a fé que é o dono do Espírito a fé que vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus possa gerar aquilo que o Senhor confirmou aqui hoje despede em paz os seus filhos Pai que eles possam ir para casa crendo nessa noite cheio de fé nessa noite e que eles possam passar uma semana de fé vivendo o sobrenatural do Senhor até diante dos incrédulos dos satos seus a fé dele seja vista em nome de Jesus que a graça no Senhor Jesus o amor de Deus nosso amado Pai a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos em nome de Jesus amém Pai do Senhor boa semana Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe